Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós estamos aqui para fazer um clamor ao Pai, para você que está passando por muitas lutas e provações e que precisa de uma resposta urgente da parte do Senhor. Nós vamos prostrar a nossa face ao chão para pedir a Deus para que tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe com a sua paz, o seu amor e a sua prosperidade. E o Senhor vai entrar com providência na sua vida e vai te levantar do chão, vai te tirar das amarras do mal, vai quebrar com todas as correntes que o prendem e vai te salvar da tribulação. Mas antes de começarmos a orar, eu quero te pedir que participe da obra do Senhor, ajudando o canal a continuar divulgando a palavra de Deus. Por isso, se inscreva, curta e compartilhe esta mensagem com todos que você conhece. E fique à vontade para deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque nós vamos orar por você. E escreva com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Pai amado, quebra com todas as correntes que me prendem e todo o mal da minha vida. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscar a Tua presença e ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre todos os nossos pecados. Traga-nos, Pai querido, a Tua luz para nos tirar das trevas que nos atormentam. Precisamos, Senhor, do Teu poder sobre nós para nos fortalecer nos dias ruins. Concede-nos, Pai, o Teu amor para confortar o nosso coração. Permita-nos, meu Deus, sermos merecedores da Tua sabedoria e da Tua verdade. Coloca, meu Pai, a Tua destra sobre nós e muda a nossa história. Transforma a nossa vida, Senhor, e nos ensina a andar pelos Teus caminhos. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir o Teu auxílio para todo aquele que se encontra afeto e passando por tribulações. Sabemos, Senhor, que às vezes as lutas e provações se tornam mais difíceis de superar e sentimos as forças se esgotarem. Por isso, clamamos a Ti, Senhor, para que entre com a Tua providência em nossas vidas e muda nossa história. Toca, meu Pai, cada coração magoado e traga o livramento de toda angústia e desilusão. Cessa toda dor e sofrimento da alma. Tira a depressão e a ansiedade. Destrói, meu Deus, todo medo que atormenta o Espírito. Apaga todas as memórias ruins do passado. E escreve um novo e abençoado futuro. Ampara, Senhor, a nossa família. Restaura os relacionamentos em crise. Reconstrói os casamentos destruídos. Traz de volta este esposo para o seu lar. E recupera todo o amor que se perdeu. Abra, meu Pai, todas as portas para o trabalho. Concede um emprego para quem se encontra desempregado. Traga força, meu Deus, para este chefe de família sustentar a sua casa. Restitui, Pai querido, tudo aquilo que foi levado pelo inimigo. Reconstrói os nossos sonhos. E refaz todos os nossos planos e projetos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Runges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmos 107, versículo 13 e 14. E diz assim. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal. E quebrou as correntes que os prendiam. Pai amado, em nome de Jesus. Nós te pedimos que nos livre de toda aflição que corrói a nossa alma. E de toda tribulação que nos impede de prosseguir. Toca, Senhor, na nossa vida e muda nossa história. Entra na nossa casa, meu Deus, e abençoe o nosso lar. Visita cada um com o Teu poder e restaura as estruturas. Restitui os relacionamentos. Reconstrói os laços familiares. E renova as nossas esperanças. Livra-nos, Senhor, das trevas que querem nos destruir. Afasta-nos das sombras mortais que nos aprisionam. Elimina toda seta maligna. Corta os laços de morte. Anula todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Acaba com toda a magia e maldição que lançaram sobre nós. Tira os espinhos. Quebra todas as correntes que nos prendem. E nos faz mais que vencedores. Em nome de Jesus. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu vibrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com loucura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer desde já por todas as bênçãos que já realizou em nós e por todas as outras que ainda estão por vir. Entregamos, meu Deus, os nossos sonhos e os nossos planos a ti. E confiamos no teu poder sobre as nossas vidas. Desejamos, meu Pai, que a força do teu Espírito Santo nos acompanhe e nos mostre como seguir os seus passos. Pedimos a ti, meu Pai, que abençoe este nosso dia para que ele seja para a tua honra e para a tua glória. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaríamos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.